A Polícia Civil de Pato Branco está alertando para o aumento das tentativas de golpe do cartão na cidade e microrregião. O delegado Éder Alves de Oliveira está investigando os casos da microrregião. Segundo ele, as tentativas aumentaram e por vezes as vítimas acabam caindo no golpe. Somente ontem, duas vítimas foram lesadas na região. Uma perdeu R$ 18 mil e outra R$ 11 mil. Um dos operantes dessa associação criminosa é ligar um telefone fixo de residências já selecionadas por eles. E eles exigem, perguntam para a vítima se ela reconhece alguma transação bancária. De fato, a vítima não irá reconhecer. E eles falam, nós estamos investigando, é uma investigação por parte da Polícia Federal. E nós aqui da instituição financeira iramos deslocar até a sua residência e pegar o seu cartão para auxiliar nessa investigação. A vítima, então, ela entrega esse cartão com a senha. E é importante ressaltar que em alguns casos, o pessoal da associação criminosa pede para a vítima quebrar o cartão. Que ela vai ter uma sensação de segurança. Mas ela vai passar a senha e de posse desses elementos aí, essa associação consegue causar o prejuízo a ela. Começa a comprar por conta da vítima? Sim, aí de posse do código verificador, consta atrás do cartão, elas conseguem fazer diversas transações pela internet. Alô, bom dia. Este gesto que a gente acabou de ver nos últimos dias, o seu Antônio ou a dona Elidia tem repetido entre quatro e cinco vezes por dia. São os golpistas do golpe, do cartão de crédito, enfim, que tentam, de alguma forma, obter o cartão de crédito e a senha para depois aplicar os golpes. Seu Antônio, o que eles falam para o senhor quando o senhor atende o telefone aí e é o golpista, né? Olha, eles falam que a gente tem uma conta para pagar nas lojas ali e daí a gente responde que não. Nós não temos cartão de crédito, né? Nós não temos cartão, nós não devemos nada para ninguém, nós compramos só dinheiro. Mas eles insistem? Eles insistem. A mesma pessoa? É a mesma pessoa, sempre a mesma pessoa. Dona Elidia, vocês não caíram no golpe, mas tem muita gente que está caindo. Está caindo. É verdade. E eles insistem mesmo? Só sexta-feira ligaram quatro vezes. E não desistem? Não desistem. Até que eu uma hora falei que eu ia chamar meu advogado e ia pôr isso aí para o limpo. O delegado alertou sobre como as vítimas devem proceder nestes casos. A orientação que nós damos à sociedade, à população, é de ligar para a delegacia. Porque em alguns casos foi noticiado pelas vítimas que eles ligam e falam, ó, liga no telefone 0800 que consta aí atrás do cartão. E a vítima liga e essa ligação cai no telefone do golpista. Então ela acha que está falando com algum agente da instituição financeira, mas de fato não, ela está falando com o estelionatário. E a partir daí é interessante ela ligar do telefone celular e não do telefone fixo em que o golpista tentou o contato. O telefone celular liga para a delegacia que será procedido conforme de direito aí.